Uma apresentação só, Mirando, é feita com que vai vir Marilu, está sua entrada, está sua trampão e parte aí está. Então, como fundação, nós temos outro projeito que nós estávamos atrás, e estamos acabando quando está tomando o tempo. Dois, nós sabemos que nós estávamos fazendo um dia só. Então, esse dia está exitoso, para nós arranjarmos o Banco Caribe, nós arranjarmos o Banco Maduro, para nos interessar no parque. É um bom projeito. E adornarmos o aporte de uma demanda. Nós adornamos esse curso aqui, para facilitar aos clientes, para depois não ajudar mais. Então, eu tenho contato com o Banco Maduro, então, Marilu, com o Banco Caribe, para o Banco Maduro, que eu vou estar interessado para os ensino, que eu vou dar treinamento e cursos. Eu vou dar detalhes de dados, como eu acho, e me envioram todas as pessoas que nós nos entregamos, que eu vou dar uma postura, que eu vou dar uma conta e paper, que eu vou dar uma tratada preferencial para que eu parto da online. Então, é uma maneira que a gente faz isso, porque nós temos que fazer o processo para ser conhecido no mundo. Mas nós vamos dizer, como fundação, nós ficamos disponíveis por dois semanas mais para ser maior, para ser grande. Nós temos que fazer o nosso treino, mas nós temos que guia mais conosco por fazer. Nós temos que usar o treino de tarde, que nós temos que estudar o treino de mais caros, que nós precisamos de praticar todos os treinos. Então, isso é como fazer o tipo de treino de modernidade. Esse grupo é um grande grande, mas quantos são? Nós estamos em torno de treino deão de treino. Mas só faz o treino deão de 세, mas temos que fazer esse treino de regulação de treino? Não, não. Nós estamos em torno de treino de treino, mas esta é o lugar para as treino de treino. em pessoas, assim mesmo, essa força, um par de renda mais, então largando outro renda na enquete da FOM. Então, tem ainda a botanha e a peticão, tem mais curso, tem mais curso, então, por mim, em princípio, nós, parte da Fundação Segura, nós não após mais curso, mas, Marilu, sim, cooperação com outra organização a mais, sim, assim, com um par de curso mais. E, mas, ela pode dizer mais sobre como assim, e depois. Mariluisa, contame, eu sou de ML Belasting Consult, eu sou de um engelho que parou na cabeça para a guia, e, e, entende-não, entende-não, por de quanto a gente vai atender com ela? Bem, engelho que nós avisamos 50 anos atrás, mas eu não exclui que se tem um homem mais jovem, 30 anos, 20 anos, 40 anos, justamente, isso, menos a contrato, né? Então, eu sou de um engelho que a mãe e o pai, para sombrar a nossa cena, que é um homem mais jovem, se tem um bom dia. Então, a gente tem um engelho que a gente vai atender, a gente vai atender, mas a gente vai atender, e a gente vai atender, e a gente vai atender 50 anos atrás, e a gente vai atender, mas a gente vai atender, ou não, se eu não穿 a minha mãe e a minha mãe, que a maioria está aqui, também, então, bem-edade, mas a gente vai atender, mas a gente vai atender muito mais jovem de nós. Pois, assim, eu estou 50 anos atrás, mas não estou no mundo. Então... Zinef, me devolta contar algo com Kiko em um engelho que eu vou fazer. Na primeira lugar, está no mundo digital. Eu já vi há 30 anos atrás de conhecê-la. Também é o tempo que a papai estava direto que estava conhecendo a gente grande e a gente estava no mundo digital e não estava no mundo. Eu pedi que a gente não tinha ideia. Então, se eu fizer um programa de outro canal, eu não sei como é que vai explicar. O que está online? O que está na internet? O online tem palavra para atender, Wi-Fi, porque hoje em dia eu pedi, vou botar Wi-Fi, vou botar a minha boca, porque eu não consegui atender ainda, mas explica a data, porque eu vou atender, como é grande, eu vou atender. Eu vou atender a data, eu vou atender a Wi-Fi, então, de experiência com que eu estou mirando, de hora a hora com um grande compra, e eu, o finito, que coitado, não está. Durante uma temporada, eu não tenho tempo de explicar. Então, eu vou atender a parte da internet. Eu vou atender a Google, essa aqui é a icon, essa aqui é a internet explorer. Eu vou atender a internet, porque eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. Eu vou atender a televisão. Então, eu vou atender um e-mail adres. Então, eu vou atender a sala, porque eu vou atender a smartphone. E, antes de ouvir, eu vou atender a smartphone, dissem,我不 Eu vou atendido a família e a mãe falei, eu vou atender um smartphone aqui. Então vamos mirar o que agora é o smartphone. Então a gente nos explica depois que agora é o smartphone, vou te um e-mail e adresse. Quando eu me saco com a pessoa, vai com o papai e mamãe, cumpre coisas e não... Claro, não vai ativar o e-mail, não avisa aqui com o password. Então agora vou te falar e diz a gente, não tem problema, não está o e-mail e adresse novo. Que mesmo está pensando, ah, que vem com... Então a gente diz como passou o post, que vem com a pessoa, que vem com o e-mail e adresse. Então, a gente tem que subir o nível de... O que a gente tem que ir para trás, então a gente tem que ir para o online banking. Então a gente tem que escolher quatro bancos locais, que é uma coisa mais usada. Então a gente tem que ir para o programa, de mostrar que a gente tem que ir para a gente, que é parte de registração, que não está assim, que a gente tem que subir uma conta, na banco também fica com o botão de acesso para ir online. A gente vai para a gente. Então, a gente tem que ir para o programa, para a gente, e aí, quando a gente tem que trabalhar com mim, Mas a gente não perdeu a pânico e refugia-se com a gente. A gente não pode fazer isso com o banco, mas a gente pode botar a roupa e programar para a gente. A gente não pode botar a roupa, mas a gente pode botar a roupa para a gente. Então eu falo, ah! Então, ok, é parte de bancar um template para vocês aqui, pagatinho, um, riba certo aspecto. Então, o que eu quero dizer para um país aqui é explicar o que que gosta de papiamento para sua opinião, não está ouvindo inglês. Então, eu falo, eu falo, é turco, é inglês. Então, se um é na de barato, não está ouvindo inglês e não não está ouvindo que é a mão e a sua currency. Então, eu falo, eu falo, então, eu falo, eu falo que o que estamos fazendo é parte, é parte, porque não está na língua, não está na idioma, não está no familiarizado, não está no meio, não está na vida, não está na vida e não está na vida. Então, o que eu quero enfatizar também é que eles falam que eles falam em um mundo digital, não é da sua época. Então, eu falo, eu falo, eu falo, a idade maior, A gente já viu um foco, mas tem uma coisa mais familiar. Bom, depois de ter mais caído. E assim, eu falo esse trabalho, mas vamos prosseguir, trabalhei novamente. Tudo bem. Há deixado essa. O que foi um ano que pode passar, mas um ano onde tem que ter acabado. Um, e eu mais, eu não manera mais a gente que estava fazendo um ano, mas um ano que não estava. Eu não sei sempre mais. Aqui do esse tipo de trabalho necessário para a gente. Pessoas perguntas. Porque essa pergunta é uma pergunta que você deve fazer. Para mim, ela é uma pergunta. Você deve fazer o rio, ela é uma coisa que é assim. Então, essa pergunta é uma pergunta que isso parecem bem. mas eu vou te perguntar eu vou te perguntar eu vou te explicar se você tem a sua maneira de login se você tem e-pass se você tem o token se você tem o password se você tem tanta maneira para rentar então eu vou te dar um pouco mais mais rápido eu vou te chamar eu vou te dar uma oportunidade se você tem mais se você tem que침� chiffon eu vou te dar um pouco assim eu não te vi me ligam com a Melissa a primeira vez eu estou te falando eu estou te conhecendo eu estou te conhecendo eu estou te conhecendo por exemplo, a paz me ajudando eu estou teencerando eu estou te dando uma cor dela Eu deixo para você... Ví-se para a Melissa, à Zeta... Está emigrando... Estou com meus clientes... Um mês ali tive que dizer... Ainda me usou a ver... Eu estou usando a minha equipa... Ou a sua era para vincere... Então, eu vou abrir... É o pai? Ela não tá sentada... Para você ir embora... Ah, eu estou com vocês aqui... Eu estava nisso assim... O que eu tira a Tesla? Eu estou muito correndo... E aí, você pode ver que você gostou do nosso site. Então, você pode ver o nosso amor. Você pode ver com essa satisfação. Cada um se torna. Deus te verão mais. Eu vou falar que você não está se transformando. Ele me dizia, Você vai melhorar mais. Você pode ter mais animado, mais mais. Eu vou falar nesta causa para vocês, e você vai fazer isso com a nossa grande. Então você vai me ajudar a fundação. Mas você vai me ajudar a conseguir mais? Eu vou fazer um bom trabalho. Eu estava na Santa Maria, mas eu estava com a cabeça do Covid, eu estava com um grupo mais pequeno. Eu estava com um grupo mais pequeno. Eu estava com um grupo responsável. Eu estava com um grupo mais pequeno. Eu estava com um grupo mais pequeno. Eu estava com o tipo de mesa. Eu estava com uma pessoa queria saber que esta coisa era uma pessoa que era mas mais especiante. Então ela grandes higos. Eu estava com outro isso e eu estava esperando as minhas Sind » geral. Então, a gente tem um grupo que trabalha com a comunidade, ajuda de ter um templado. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem um banco aqui. A gente tem um banco que vai operar de outra maneira. A gente tem um banco que vai operar de outra maneira. A gente tem um banco que vai operar aqui. Com licença, isso é parte da registração oral. Então, a gente tem um banco que não tem necessidade. Estes não estão precisando. Por ent。 Então, devia um banco por todo. Então... Esse ano é melhor o gramração que vai operar aí. Como um banco que tem um banco nem. audamation é Großelh&se. Esse é o suficiente para eles ter o tempo para ele. Eu acho que eu estou entendendo, porque eu não consigoehcar. Porque isso é uma forma de socializar nós. Então eu vou aprender com os recursos que eles me professam que eu vou trabalhar online aqui. Sim, e eu não consigo ver que você vai fazer algo que eu assisti. E aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu não sei, eu não sei de tudo, mas eu não sei. Então eu falo quando eu falo ou quando eu falo, eu falo sobre isso. Eu falo sobre uma conta sobre mim. Eu falo sobre isso, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso, porque eu não sei se você não vai ver como se. tem que mirar, então se eu te orar assim um lugar, ela cai de Montero e o dor de um lugar aí, é posta virar sério, pois é aquela corda, é louca, então tem que gostar com a minha mesa, não sabe, senhora, aí ela se botar, assim na mesa, assim na mesa e outra mesa, então, é, é, tá, hum, ora com a casa, bom trabalho, mas é essa borda, tem muita coisa, mas é isso mesmo, vem aqui, eu não meordo com sua cabeça, é, aqui só coisas, não é assim, é parte social, o normal. Quando você tem um trempão, você tem uma conta de guarda-redo, para outro fim de luna, para o topar na banca, você pode contar que não está ali. Então eu digo que há água que tem que ir para outro. Mas se você conversar com ele, você pode tomar seu e-mail adresse ou sua app, você pode ir para você estar na casa. Então eu digo que é outra coisa de arrancamento, e os grandes atras de arrancos, eu digo para mim que há água que tem a água letra, porque eu não olhei para pagar o que ele paga. Não é um problema. Eu tinha que pagar água letra. Agora vai! E tem que ter uma panique. Não! Agora vai! Agora eu vou tomar dinheiro para me dar uma casa. Eu não apaguei. Não, não é uma coisa que eu não sei. Eu não me lembro de falar, não é uma coisa que eu não quero dar 10 anos deしまatade, Eu não tenho 25 flores de lampes de flor, para eu gastar 10 de neve, eu gasto de 5. Eu não vou esquecer, eu tenho 25 flores de meliza, eu tenho 25 flores de meliza. Eu gasto 20 flores de meliza, eu gasto 100 flores de meliza. Eu gasto 100 flores de meliza, eu gasto 100 flores de meliza. Eu tenho medo eu tenho 100 flores de meliza, eu sempre estarei do outro, eu tenho medo. Ele tem que estar, eu tenho medo, eu tenho 100 flores de meliza. Eu tenho medo de ir para vocês? Então, eu não tenho necessário pra ir no Instagram. Eu tenho um frágil, eu tenho minuto para que você vir tenha e eu acabe a casa, então, eu... Eu tenho um momento que você está aqui, mas eu tenho um... e tem seus carfelhos, mas também não tem medo. Eu senti que se você vai bom, esse sistema não está passando. Se você não quiser ir bom, você não vai. Então se você não confia nesse assunto, você quer que você tenha saudade. Eu não sei se você não conhece, mas não sei. Mas o mesmo que eu venha, eu não tenho medo. É medo, é pânico. E por isso que eu vou me interessa, eu vou te ter contato com o consultão com o pessoal para fazer isso aqui? Sim, eu vou te ter contato com o pessoal. Então, eu vou te encontrar na necessidade. Eu sou uma necessidade de ser um grupo, e eu vou fazer algo que eu vou fazer. Eu vou dirigir a minha casa, e eu vou fazer isso para a minha pobreza. Eu vou fazer a palavra para a sua necessidade, e para a sua necessidade. Melitza, esse é um projeto, com a Fundação Bienestar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para você, e você vai fazer isso para quem está, para quem está, e como você tem a Fundação Bienestar de Melitza? Como você disse, eu vou fazer esse projeto. Antes de nos quadros, nós não temos subsídios, nós não temos a Fundação que tem um sponsorship, nada disso. Eu espero que eu tenha esse projeto personal, que eu vou fazer isso para a minha entrada, eu vou organizar roupas, e eu vou fazer as pessoas que são menos podentes. Eu sei que eu vou fazer isso para mim, eu não tenho menos entrada, eu não tenho menos possibilidades. Na vida diária, eu vou fazer o trabalho de reclaseiro, mais de 30 e mais anos, então eu vou fazer roupas secas, uma situação, de casas, eu não tenho tanta justicia. que eu não vou fazer tantas pessoas, tentando contácter com justiça, mas privilegiar as pessoas, ter uma família, um grupo, que têm uma necessidade. Então, eu vou fazer isso para mim, quando eu coloco, e vou olhar para outras pessoas, para ter uma fundação de assistência. Então, isso é para nós formar nosso foco, é uma parte, eu vou fazer essa situação do país, eu vou fazer isso para mim, quando eu coloco na porta do governo, e não tem a ajuda. E depois, eu não tenho a ajuda em mim, não tenho a ajuda. Eu não tenho a ajuda. Eu não tenho a ajuda. Agora, eu tenho a ajuda para me conseguir a ajuda. Como a fundação, eu tenho a ajuda. Eu tenho a ajuda. Então, eu tenho a ajuda com a fundação. Eu tenho a ajuda de mim na disposição do bairro, assim como o centro do bairro. Então, eu tenho a ajuda para me dar uma parte comercial, uma parte da queda. Uma parte social para aportar no bairro, na comunidade. Então, eu tenho um projeto agora, mirando a situação que eu tenho aqui na pessoa que eu tenho a perda de entrada. Eu tenho a perda de entrada. Eu tenho a perda de entrada. Eu tenho a casa em outra situação. Eu tenho a família que eu tenho dificuldades. Eu tenho a família. que eu tenho a pessoa que eu tenho a perda de entrada. Eu preciso de uma empresa comestível. Eu tenho a compra e subi, o corrento subi, o correntio subi, a água subi, outros coisas subi. De maneira que essa situação vai ficar fervendo. Como a fundação, nós acredita que temos que ter uma valor adírita na comunidade. Naturalmente, salvaguardando o nosso mês também, que nós temos entrada para nos cobrir nosso gasto. Antes, nós tivemos uma ideia de que, hey, what about nós temos parte da cocina? Isso aí tem parte da vida comercial. Nós temos a cocina também que nós vendemos comida, salão, botar comida crioulo, de maneira que nós nos acostumamos de corçou, né? Porque tem parte de saúde também, que botar soro e parte de salão. Nós temos o nosso gem aqui também, porque nós temos que comercializar o benefício de uma pessoa, que está saudável para a pessoa. É parte da comida, mas é parte da movimentação também. Então, nós temos a comida aqui também, então nós temos a parte de gem e banana, que é parte da comida comercial, mas presta um pouco limita. Então, com o namén, nós temos uma forma de fundraising para nós fazer a fundo, mas, ao mesmo tempo, contribuir no bem-estar de outra gente. Então, com o nosso BSC, sim. Esse é o nosso BSC, a base de... O nosso anúncio acaba no Coral, entre outros, o nosso Coral, então nós temos que estar guardando, mirando para o outro lado, e nós temos que começar a reação. O nosso convite a gente na venda. É mais simples, cada uma pessoa que vira nosso agente de venda, naturalmente, está passando um processo, nós temos que conversar com ele, nós temos que feedback com ele, que você não sabe. E a pessoa é, no nosso turno, está acercada a 10 ou 8 pessoas, que estão sendo clientes de nossa cozinha. Nós temos uma variedade de menu, também a gente tem que pegar turcos, um coxinha up and top, um coxinha profissional, o saque, que também fica no primeiro lugar de higiene, e o salão. E a pessoa é, se tem 10 pessoas, que ela logra convencer, fazer uso de nosso serviço, para nos entregar comida, assim, na casa, ou na sua trabalho, ou na adressa que é do nosso, e a pessoa é, está recebendo uma entrada de 1.300 florins, turro luna. Já? E se, é pensamento, é, nós, está, uma pessoa, com a nossa visa, está na casa, e, 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 Então, o nosso suplemento é muito caro e o seu aporte na nossa pão na mesa de uma família. Então, nós possamos fazer outra atividade para outro reino. Então, o nosso suplemento é um grupo limitado, naturalmente o nosso suplemento é um grupo limitado, mas o nosso suplemento é uma oportunidade para participar do projeto aqui, e o nosso suplemento ajuda de forma aí para mais gente para uma entrada. Então, o nosso suplemento é um paquete de comida. Então, agora o nosso suplemento é um paquete de comida, o nosso suplemento é um paquete de comida, porque a gente sabe, mas a senhora, eu vou botar o paquete para mim, porque eu não tenho estofa, eu não tenho gás, eu não tenho corrente tampouco. Eu não tenho comida para comer, eu não tenho comida para comer. Então, eu sei, o nosso suplemento é diferente, eu não vou avisar minhas coisas. Esse é um paquete de como eu acho que você pensa que tem um custo, tem algo que nós está fazendo, mas o top não está me dela, não é meta que nós que ela chega de reino. Eu vou te ensinar para alimentar top, mas você mesmo tem uma necessidade básica para suplemento. Esse é um paquete de como eu acho que eu acho que tem um paquete de comida. Eu também me pago, se eu quiser me vir, me pago, me pago, me pago com pra casa, sabe? Então eu vou pra quieta, então eu vou pra quieta, então eu vou pra quieta. Então esse é o que nos pôr para quieta. A situação é muito preferida, a situação é muito difícil. Então um tem que ajudar o outro. Agora que nós sabemos que é um projeto aqui, assim é uma relação na... Isso não tem um pouquinho mais melhor. Nós temos um projeto aqui de organização social de nós. Essa é como fundação, nossa fundação. Nós temos 10 clientes que recebem uma organização social de nós. Nós temos ajuda de uma organização social de nós. Nós temos outra meta para a comunidade. Mas isso é um projeto que o nosso turma, na Mãe de Papia, está com um tiquinho granito, está ajudando o outro. Mas nós não podemos pensar que o governo, agora que o nosso país, o nosso país, o nosso país, tem que ajudar o outro. que o nosso país, o nosso país, a gente tem um projeto, que o nosso país, enfim... Então é quanto a gente tem tempo, a gente tem que fazer o tempo. Então a gente tem que fazer o que tem, Então esse projeto é formal, no contrário, o caminho para nós que os clientes. Tem que manter o nosso mesmo clube, entregar o tempo, a qualidade do que eu tenho para fazer e a cultura do ensino, né. Então, nós não queremos fazer uma ação de pagar na ESSEN, não, nós queremos um valor agregar para cada pessoa. Essa é ação que está dando a nossa ESSEN, que é o Mestre Raja, é serviço e custo de qualidade. Então, essa é a nossa palavra. Então, a nossa espera é o projeto aqui. Se nós temos o sustento, e por aí a organização, nós temos que dizer, Ei, nós temos um grupo aqui, nós não temos que cozinhar para nós, nós não temos que pagar para nós, mas não temos que pagar para nós, mas não temos que pagar para outros conhecimentos. Como você tem que fazer uma boa ação de militares? Nós temos que fazer uma boa ação de pessoas, para fazer uma boa ação de pessoas, para passar de uma boa ação de pessoas. Então, esse Japão, tanto na vida privada como na minha trabalha, nossa, amigस a desplaceis, vamos fazer uma ótima ação de pessoas. Está porque isso acontece no mundo, pressionados? Então, nós temos que fazer uma coisa que era necessidade agora. Nessa, uma ótima ação de gente. entrando na regra seria. O grupo de necessidade, o dia de aula é necessidade ainda que vai virar pior. O Covid vai virar pior, seguro. O grupo de mandatários, mas não só o mandatário. Nós também, como individual, temos quase algo na situação. Nós não podemos ajudar a distância. Tanto tempo para ajudar um grupo, não chega nem grupo, não chega limitar. Não, nós temos que ajudar concretamente. Então, agora aqui, como fundação, vamos ver a gente atrás, a gente está fazendo isso, o bairro, o nosso posto está quieto, quieto, o que está saindo de frente. Mas agora aqui, como fundação, virando essas circunstâncias, virando essas situações, porque você vai, você está banhando massa, aí eu também, assim, como fundação, nós estamos saindo de frente, denúncia, é típico, para abrir organização social, e nós temos que ajudar. Concreto, diretamente, o reino, eu tenho que sentir, que o reino, me aguardo a ajuda. O reino, eu tenho roupa de entrada, só o que nós oferecemos, não está roupa, mas também, eu tenho um base, para eu conseguir, também, eu tenho um soro, para eu não ter comida. Eu tenho um pão, não tenho uma escola, não tenho uma escola tranquila, eu tenho que ter essa tranquilidade, dentro de casa. Então, nós temos que ajudar, nós temos. Eu tenho que sentir, realmente interessante, o que nós fazendo eh, nós estamos, eu tenho saudade, nós estamos, Então, vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim, correto. Também. Então, é a parte de contá-conta, ou a cena de como todos os postos, e como a Skidibuki, e como a grupo For You Art, e como a gente, a parte de 13 dias, e como a gente, a gente, a gente, ou 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 o Lourdes não vai socializar, é está bem, é está botar 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 por ter é raro, porque, eu tenho un coisa, e eu tenho um tipo que por, contar algo, ou fazer algo, eu espero não conseguir, tenho caminho a contá-lo de melissa, tenho caminho a lo miro moleste, tenho caminho a ilumente, tenho molestiam, pero, é ideia, está para, para botar isso, é algo, o bag da comunidade, ando guardando, porque o milhão está metendo, e não está metendo. Mari Luiz, é muito agradecido, Melissa, é muito agradecido por vocês o tempo, por que vocês estão disponíveis conosco por A3C Tour, e o que vocês estão fazendo na nossa casa, para não continuar. E dão que para seguir outro programa de dia sábado, de despes. Legenda Adriana Zanotto